Ai, que delícia o verão Ai, que delícia o verão A gente mostra o rumbinho A gente brinca no chão Ai, que delícia o verão A gente mostra o rumbinho A gente brinca no chão Ai, que delícia o verão A gente mostra o rumbinho A gente brinca no chão Ai, que delícia o verão A gente mostra o rumbinho A gente brinca no chão Ai, que delícia o verão A gente mostra o rumbinho A gente brinca no chão Ai, que delícia o verão A gente brinca no chão Ai, que delícia o verão A gente mostra o rumbinho A gente brinca no chão Ai, que delícia o verão A gente mostra o brilho, a gente brinca no chão